Resolvi desabafar, eu tô pagando pela decisão Larguei meu compromisso sério, para aventurar uma nova paixão Bateu um arrependimento, deu uma vontade do meu grande amor Deixei levar pelo momento, brinquei demais e não te dei valor Já te pedi perdão, sei que eu errei, quem nessa vida nunca errou Me deixa ser a tua principal, dessa história de amor Eu vacilei, me envolvi com outro alguém Hoje eu sei, sei que você é meu bem Pelo menos dessa vez, deixa eu mostrar que arrependi Te peço por favor, volte pra mim Eu vacilei, me envolvi com outro alguém Mas hoje eu sei, sei que você é meu bem Pelo menos dessa vez, deixa eu mostrar que arrependi Te peço por favor, volte pra mim Resolvi desabafar, eu tô pagando pela decisão Larguei meu compromisso sério, para aventurar uma nova paixão Bateu um arrependimento, deu uma vontade do meu grande amor Deixei levar pelo momento, brinquei demais e não te dei valor Já te pedi perdão, sei que eu errei, quem nessa vida nunca errou Me deixa ser a tua principal, dessa história de amor Eu vacilei, me envolvi com outro alguém Mas hoje eu sei, sei que você é meu bem Pelo menos dessa vez, deixa eu mostrar que arrependi Te peço por favor, volte pra mim Eu vacilei, me envolvi com outro alguém Mas hoje eu vacilei, me envolvi com outro alguém Mas hoje eu sei, sei que você é meu bem Pelo menos dessa vez, deixa eu mostrar que arrependi Te peço por favor, volte pra mim Te peço por favor, volte pra mim